O que é o seu nome? Alex Paulo Alex, foi pego aí metendo assalto de celular? Eu não, nada declarado Nada declarado? Mas estava roubando? Qual a sua idade? 20 anos Esqueça o pessoal do Clio, já tem tempo que está metendo assalto Já tem passagem? Tem não Por nada? Por nada Nunca fez nada? Nunca É inocente? Não sabe não? E você, qual o seu nome? Juan Como? Tem passagem? Não Um rapaz assaltando, tomando celular na rua Por que? Estágio Otário Como? Coisa de mané Coisa de mané você está falando? Mané é o dono do celular ou você? Não, quem trabalha não é mané Mané é quem está de malandro e cilado E para que você vai fazer o que com o celular? Dinheiro Dinheiro? Para ficar sustentando Trabalha não? Trabalho E para que fazer isso rapaz? Trabalho na Coelba Trabalho na Coelba Agora qual risco e perder emprego né? Perdeu Funcionar da Coelba mesmo? Da certeza Coelba terceirizada Quantos anos? Eu tenho 19 19 anos 9 meses de empresa Pois é Jogou fora tudo hein? Futuro à frente E aí a arma era de quem? De nós três De vocês três é? Ué Então vai ter que dar o flagrante para os três é? Sim Vai todo mundo É para todo mundo é? E você? Jefferson Quantos anos Jogos? 21 21? Assaltando junto com a turma aí? Só foi essa laranja Tem quanto tempo você está nessa vida? Só foi hoje só Eu sou trabalhador Como? Só foi hoje só Só foi hoje? Todo estiloso Cabelo pintado de louro Óculos estilizados Faz o que é da vida? Eu sou pintor e trabalho com o meu baú também E de vez em quando faz um assalto? Não Só foi dessa laranja É um assalto né? Profissão nova Com uma pistola Com um carro E o carro é de quem? Não é de ar Roubaram quantos celulares hoje? Só foi seis só Esses né? Sim Não é que um é meu Um é da menina Outro é dele Mas diz que esse clima já tem a tempo né? Não Não sei se ele comprou Tem pouco tempo agora É? E agora? Presídio? Vai pagar de boa Agora é Qual o seu nome? Como? Uli Júli? Uli Uli Uli? Praticando assalto junto com os rapazes? Eu não sabia de nada A gente ia pro choque Nem sabia que tinha arma ali do carro Você não sabia de nada? Você é o que deles? Eu sou a esposa do Vemir Você é a esposa do Vemir Mas ele disse que sabia de tudo? Mas eu não sabia Então você era a esposa dele Não sabia que tinha arma Não sabia que tinha nada Ele disse que a arma era dos três inclusive Mas eu não sabia Você não viu nem roubando? Não Não Acabou dentro do carro Ah, então ele parou o carro Foi lá de boa Voltou e você não percebeu nada É a primeira vez? Não Quer dizer que você não tem nada a ver com ele? Você tem filho com ele? Não Não? Tem quanto tempo com ele? Dois anos Dois anos? Vinte e três anos Quer dizer que você não sabia de nada Não Não Você não está querendo safada essa não? Não sei que ele não sabia de nada Ela não sabia de nada não? Não Eles estão dizendo que não Mas sempre tenta proteger a mulher Não é assim? Mas não A gente foi pro choque Tentou uma sacola de roubo Queria trocar Aí eles aproveitaram e fizeram roubo E depois do roubo Ninguém disse nada Ninguém falou nada E na abordagem? Você já sabia quem encontrar, né? E agora?